Harry, a minha mãe me perguntou uma dúvida, ela está querendo plantar uma árvore lá na frente da casa dela, na calçada. Eu já olhei nessa pilha de livro, mas estou com dificuldade para encontrar a árvore. Você tem alguma dica? Na frente da casa da minha mãe, você sabe onde é, né? Sim, sem o nome da cidade, que é fundamental, não é coisa. Mas eu acho que a sua pergunta ainda assim é bastante genérica, para eu decidir sobre qual a melhor planta para essa situação. Tudo bem, os livros vão ajudar a escolher plantas lindas e maravilhosas, mas tem fotos e tudo, mas você precisa de outros fatores além desses, mesmo que você leia o conteúdo, para você poder decidir com segurança qual seria a melhor planta para aquela situação. Então, por isso, nós criamos um aplicativo, um aplicativo que vai te resolver o problema em três toques. Em três toques. Por quê? Primeira coisa, nós temos que saber... Um aplicativo que eu baixo no celular? Sim, sim, um aplicativo que você baixa no celular, seja na plataforma Android ou iPhone. Você precisa, primeiro, me informar. Isso, o aplicativo vai te perguntar aqui, né? Vai te perguntar. Primeira coisa, né? Então, eu vou abrir ele aqui, vou te mostrar aqui, é isso aqui. Chama-se Arboriza Brasil. Arboriza Brasil. Ok? Vou mostrar ele aqui na... Você... Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó. Tem vários botões aqui, mas o que interessa é que escolha da árvore certa. Então, você clica aqui, aí você responde as perguntas que ele vai fazer. Primeira coisa, você tem que falar o estado e a cidade que você está. Então, você clica em estado, você vai colocar aí, então, São Paulo. Está aqui, São Paulo. Automaticamente vai aparecer todas as cidades da São Paulo. Vamos colocar a cidade lá de Rio Claro. Porque esse aplicativo está linkado com o sistema de zoneamento climático. Primeira coisa, porque você sabe que as árvores não crescem iguais em todos os lugares. Não sei se você sabia disso, mas as árvores têm predileção por uma ou outro ambiente. E a gente sabe que muitas plantas não crescem aqui em Novo Décio, Rio Claro, tão facilmente como em outros locais, né? Tá, e aí eu clico em Rio Claro. É, vamos ver aqui em Rio Claro. Então, pode clicar no estado de São Paulo, em cidade de Rio Claro. Aí a gente já elimina da busca todas as árvores que não crescem lá. Outras plantas que não vão crescer lá, né? Então, vamos ver aqui, Rio Claro, Rio Claro. Tem muitas cidades do estado de São Paulo, né? Rio Claro está aqui. Pronto. Aí ele vai te perguntar ainda se você quer plantas nativas daquela região lá. Você quer plantas nativas do Brasil, né? Porque uma coisa é uma coisa, uma coisa é diferente, né? Eu quero uma nativa. Nativa da onde? Da região ou do Brasil? Do Brasil, né? Vamos espalhar um pouquinho. Aí nem todas as plantas nativas do Brasil como um todo vão crescer bem lá. Mas o sistema vai selecionar aquelas nativas do Brasil e crescem lá. Já as nativas da região, todas vão crescer perfeitamente lá, né? Aí tem a opção também de plantas exóticas, plantas que você quer, plantas de outros países, né? Que foram introduzidas no Brasil ou qualquer uma diferente. Mas o sistema vai escolher a planta que vai crescer bem lá em Rio Claro, ok? Então, vamos colocar aqui, então, nativas do Brasil que se pediu, tá? Tá. Aí, então, já em síntese, se você mandar buscar agora, ela vai mostrar todas as árvores que crescem bem lá em Rio Claro, ok? Só que aí... Mas não está pronto? Já não posso buscar isso? Não, 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 porque você tem que falar a situação do local que você vai plantar. Aí que é o grande lance do sistema. Mas eu já falei, na frente da casa da minha mãe? Não, mas na frente da casa da sua mãe tem muitas coisas. Vamos ver, local de plantio na Arboção Urbana. Começa por aí. Você quer plantar numa calçada sob fiação elétrica, você quer plantar numa calçada sem fiação elétrica em cima, você quer plantar num canteiro central de uma avenida, você quer plantar numa praça, jardim ou jardim público, ok? Nossa, meu amor, eu nunca imaginei que esses fatores fossem relevantes para o plantio de uma árvore. Com certeza, com certeza. Você imagine uma calçada sob fiação se está num sistema super restritivo. A distância é o quê? Onde se planta árvore numa calçada? Você planta debaixo da linha de postes, porque é o único lugar que você pode plantar. Você não pode plantar no meio da calçada para as pessoas trombarem. Então, infelizmente, já num canteiro central de uma avenida, não. Você planta no meio do canteiro. E aí não tem, tem no máximo, alguns postes ou linhas cruzando, né? Bom, então você falou que é calçada sob fiação, é isso? É, embaixo da fiação elétrica tem fiação. Tá, é isso aí. Tudo bem. Aí tem mais alguns fatores ainda para você definir, para você plantar. Por quê? Porque como a árvore está próxima da pista de enrolamento, assim, 50 centímetros, você não pode plantar árvores, por exemplo, que tenham um sistema radicular muito volumoso, que vão interferir no pavimento que está ali e até no pavimento da própria calçada, né? Então, você tem que escolher árvores que não cresçam muito, mas que também não tem um sistema radicular muito grande. E também não tem uma copa muito larga a ponto de interferir na casa do lado da calçada, né? Então, quando você colocou aí no aplicativo que é embaixo de fiação elétrica... Não é suficiente. Nós temos que saber a largura da calçada. Nós temos que saber a largura da calçada. Então, a largura da calçada, no Brasil, a gente fez um levantamento, varia de 1,5m até 3,5m. Tem calçadas mais largas, mas até isso aí é o básico. 1,5m é muito comum nas cidades antigas. E o sistema já definiu que nesse espaço ela não vai te dar nenhuma opção, porque não é recomendável plantar árvore em calçadas com menos de 1,5m. Você pode testar aqui, ele vai falar que não. Então, vamos supor, a calçada pode ter lá quanto? 2,5m? Eu acho que tem 2,5m. 2,5m. Então, vamos lá, 2,5m. Pronto. Aí, pronto. Ele já te deu... Você já deu numa cidade, no estado da cidade, que tipo de árvore se quer, que se cria árvores nativas no Brasil. E você falou o local de plantio, que é numa calçada de rua, porém numa calçada sob fiação elétrica, e numa calçada sob fiação elétrica de 2,5m de largura. Então, pronto. O sistema já entendeu tudo que você quer, e agora é só clicar aqui. Encontre árvore certa. Você clica ali, e aí vem todas as árvores que vão crescer, que vão crescer bem nesse ambiente ali, gente. Você não vai errar nunca. Não tem como errar. Pronto. Agora, você vai escolher qual que é mais bonita, claro, porque ele vai te dar um monte de opções, né? Meu amor, isso daqui a gente fez em 5 minutos. Então, quer dizer que eu perdi horas lendo os livros... Mas não perdeu seu tempo. Você aprendeu. Eu adquiri conhecimento. Certamente, muitas dessas árvores que você vai ver aqui, você viu lá e falou, ah, eu vi essa planta é linda, não sei o quê. Mas, de qualquer forma, aqui tem fotos da planta isolada, da flor de Itália, tem tudo ali. Não, mas sabe o que eu achei legal? É que, assim, ó, para eu decidir tudo, isso daí que o aplicativo decidiu em 5 minutos, eu teria que passar muito tempo lendo tudo, e depois a minha cabeça ia ter que ser o computador, porque eu não vou lembrar de todas as informações para escolher uma planta, né? Tudo que está aqui, está aqui, gente. E muito mais, e muito mais. Além da minha própria experiência durante quase 50 anos trabalhando com esse segmento. Então, mas isso aqui é apenas para automatizar, gente, para automatizar. Você não precisa ficar lendo tanto, sem desmerecer os livros, é lógico, os livros são importantes, né? Mas, realmente... Nossa, eu estou vendo aqui que se eu quiser escolher a cor da flor, eu posso também. Bom, isso pode sofisticar. Isso aqui é o básico para você escolher a árvore cera. Mas se quer só sofisticar, se quer plantas de flores vermelhas, se quer plantas... se eu quero plantas... se eu quero árvores muito floríferas, ou que não caia as folhas, ou eu quero só árvores... só palmeiras, por exemplo, né? Com certeza, debaixo da fiação, ele não vai te dar nenhuma, porque não se recomenda plantar palmeiras debaixo da fiação, que você não pode podar, né? É verdade. Mas o objetivo disso aqui é o seguinte, gente. Quando eu falo árvore certa, é aquela árvore que não vai te dar problema quando adulto, quando adulto. Quer dizer, você não vai precisar podar, a não ser o mínimo de controle, ela não vai te criar problema. Então, isso chama-se árvore certa. Não vai arrebentar a calçada, não vai estragar o asfalto. Não vai interferir com o pedestre, porque usamos muito baixeiros. É árvore certa, gente. Tudo bem, você pode até não encontrar todas essas espécies aí nos viveiros que você consulta. Mas a ideia é essa, que os viveiristas se adaptem, se adaptem a produzir árvores para as diferentes situações. Ok? Tá. Beleza? E aí, depois, encontrando a árvore, eu ainda tenho a chance de clicar nesse botãozinho aqui e achar um viveiro que venda essa árvore. Sim, aí você clica em cima da planta, você vai entrar na ficha técnica. Aqui na ficha técnica tem um monte de informação sobre a árvore. Tem até a pronúncia do nome científico em latim. Ah, não. Olha lá. Tá bebuia gemiflora. Gente. Como você fala em latim. Eu não ouvi. Você fala em latim. Tá bebuia gemiflora. Meu amor, posso falar uma coisa? Olhe bem para mim. Você é um gênio. Não, não. O gênio é o aplicativo que a gente criou. Não, mas você que criou. Tudo bem. Bom, gente. Isso aqui é genial, gente. As pessoas, eu sei que as pessoas têm uma certa repulsa a mexer com coisa eletrônica, mas o mundo será assim daqui para frente, gente. Se vocês não realmente entrarem na nova tecnologia, vocês estarão como um analfabeto digital, né? Portanto, é a solução automática para resolver seus problemas. Posso falar uma coisa? Eu amei a genialidade da rapidez disso aqui. Mas eu não dispenso os meus livros. Eles são queridos. Não, tudo bem. É um livro, você pode sentar no banheiro e tal. Mas é o seguinte. Isso aqui tem muito, muito, muito mais do que eu falei aqui. Isso aqui é só para escolher a árvore certa. Isso aqui é uma enciclopédia que demorou, sei lá, 20 anos para ser construído. Ok? Portanto, não deixe de experimentar, pelo menos. E se a gente quiser comprar, então, entra na Google Play ou na Store? Não, na verdade, você baixa ele gratuitamente. E ele vai te dar, como na forma gratuita, somente um resultado em cada busca. Então, não vai resolver muito. Então, você tem que fazer uma assinatura anual, que é um valor simbólico, gente, para manter isso aqui. Porque isso aqui é atualizado diariamente, gente. Isso aqui nós entramos diariamente para fazer qualquer mínimas correções ou alguém dá uma sugestão, a gente vai lá e acerta. Então, é como se fosse um aplicativo online. Tá. Valeu? Então, nome do app, Arboriza Brasil. Arboriza Brasil. Me ajudou muito e eu acredito que vai ajudar você aí também, viu? Quer plantar uma árvore certa, no lugar certo? Aplicativo Arboriza Brasil, né? Perfeito, gente. Obrigado. 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 Obrigado.